Música Obrigado a todos por terem permanecido ainda, cansados como certamente estão, mas creiam, estamos todos cansados, estamos todos esperando por esse momento para que ele seja útil, para que a gente tenha algum proveito, e depois a gente possa descansar. Então vamos encontrar aqui o ponto sobre o qual trataremos, e eu espero que você seja em condições de acompanhá-lo. Excelente. Corrupção numa via de mão dupla com educação. Corrupção conduzindo à educação, educação conduzindo à corrupção. Nós já vimos, e ali ainda estava ao final da segunda preleção, com o doutor Inês, nós já vimos essas coisas que você tem visto aí projetadas com o doutor Felipe Fontes, o doutor Reverendo Felipe Fontes, a dimensão externa é o resultado da dimensão interna, coração. O que fazemos influencia o que nós somos por dentro, mas o que nós somos por dentro determina o que nós fazemos. Então o homem não é mero produto do meio. Recordaram? O segundo aspecto que tem aí já projetado é a humanidade carece de governo. Carece do governo biblicamente orientado. Carece do governo do único Deus, que é o primeiro princípio político, sendo favorável à unidade nacional, à justiça, a paz social. Isso nós aprendemos com o doutor Inês. E você não vê projetado, porque ainda não tinha escrito, não tinha assistindo ainda a palestra do doutor Shelby, chega de omissão frente à violência contra a criança. Então nós fomos instruídos, ao menos introdutoriamente, a respeito das leis e dos procedimentos que podem e devem ser tomados a respeito dessa omissão que temos tido e que devemos parar de ter, mas não podemos parar de ser omissos só no impulso. É preciso que essa omissão seja abandonada com informação correta e com procedimento bem fundamentado. Seguimos, então, para o que queremos ver agora, nessa última hora, nessa última reta, a de chegada do nosso percurso. Se é da corrupção, chegamos à educação, vamos ver, então, como é que esse caminho se desenvolve. É lógico que esse assunto é muito amplo, meus irmãos, meus amigos, professores e professoras. É tão amplo que é preciso fazer um recorte para olhar um aspecto apenas de todo esse universo a ser comentado. Seguramente, daquilo que eu vou mencionar para vocês, vocês serão apenas lembrados. Dificilmente eu vou apresentar alguma coisa nova sobre isso para vocês. Mas essa lembrança também é importante e até mesmo para consolidar coisas que vocês já viram em outros dias e mesmo hoje. Então, passemos para o nosso recorte. Da corrupção para a educação. Eu vou fazer um recorte e vou para isso demonstrar para vocês que o conhecimento que eu tenho para dar não é meu. É de outros autores. Antes de mim falaram três doutores. E eu sou só o Fernando Abraão mesmo. Então, eu preciso me amparar em outras pessoas e começo me amparando num conhecido autor chamado Comênios, João Amos Comênios. Ele diz na sua obra didática magna, a certa altura, tratando do cultivo intencional de virtudes não espontâneas, o seguinte. O homem, por virtude própria, cresce com feições humanas, como também qualquer animal bruto cresce com as suas feições próprias. Mas não pode crescer animal racional, sábio, honesto e piedoso, se primeiramente nele se não plantam os germens da sabedoria, da honestidade e da piedade. O que queria dizer Comênios com isso? Queria dizer que há limitações no ser humano. Há questões que serão desenvolvidas naturalmente por cada um de nós. E ao nascermos, sendo alimentados, sendo amparados por nossas famílias, nós teremos desenvolvimento físico. Assim como terão desenvolvimento físico outros animais, outros seres biológicos, ampliamos para qualquer deles. Mas o ser humano é apto, desde que sejam nele plantados os germens adequados, as sementes adequadas, ele é apto a desenvolver sabedoria, honestidade e piedade, segundo diz Comênios. Então, a nossa limitação pode ser socialmente mitigada, reduzida, vencida, e isso por meio da educação. Outro grande pensador, muito anterior a Comênios, Agostinho de Ipona, no seu livro, O Mestre, ele fala a respeito do cultivo intencional da educação por meio da fala. E logo no comecinho do livro, ele vai dizer, conversando hipoteticamente com seu filho, Adeodato, O que te parece que queremos levar a efeito quando falamos, Adeodato? E aí, depois de um diálogo a respeito, Agostinho conclui, estabeleço desde já dois motivos por que falamos. Ou ensinar, ou rememorar, quer aos outros, quer a nós mesmos. Ao falarmos, nós não fazemos isso? O que estou fazendo aqui agora? Ou estou transmitindo um conhecimento para vocês aprenderem, ou, vocês já sabendo, estão tendo uma rememoração a respeito daquilo que já sabiam. Essa é a proposição de Agostinho. E depois ele amplia isso, dizendo que isso é função da comunicação. Ele amplia esse conceito ao da fala. É por isso que a gente usa uma fala projetada ali em cima para você poder ler. É por isso que enquanto eu falo é interessante que você, que é capaz de ver, olhe para aquele que está falando. Porque isso também comunica, isso também transmite informação. Mas isso tudo que é transmitido é intencional. Não se fala sem intenção. Ah, eu falei isso na aula, mas eu não tinha intenção de influenciar ninguém. Desculpe. Falso. mentira. Não é verdadeiro dizer isso. Não, eu falei isso somente porque faz parte do contexto. Contexto que você intencionalmente utilizou. Então, nós já vimos que são necessárias as inserções de germens, de cultivo para o desenvolvimento humano. E estamos falando aqui do aspecto social, cognitivo. E aqui, então, Agostinho vai falar a respeito do ensino da rememoração intencionais. Eu vou dar um salto gigantesco na história e vou para 2009. E esse trabalho aqui é de uma recém-doutora, ela foi doutora em 2008, em 2009 ela teve essa publicação aí. Não sei se você consegue enxergar no rodapé a fonte bibliográfica. Dá para você ver aqui? Aqueles que não conseguem ver, todos, pois se quiserem basta copiar o arquivo que está com as referências bibliográficas acessíveis a quem desejar. Essa professora, Maria Aparecida de Menezes, ela coloca a certa altura algo sobre a intenção institucional. O currículo define o que é adequado num determinado momento e contexto. E a partir da posição ideológica, privilegia uma seleção de conteúdos consagrados historicamente. O currículo não é neutro nem inocente e tão pouco desinteressado na construção de conhecimento social. Trazem-se questões de natureza cultural, ideológica e de poder. Seria ingênuo não perceber sua utilização como instrumento nas relações de poder. não conheço essa professora. Só li a respeito das suas ideias. Não sei se ela é cristã, se ela é budista ou se ela é ateia. Eu sei que ela reconhece que o currículo que você recebe para aplicar em algum lugar, que você recebe institucionalmente, é algo intencionalmente produzido. e ela fez isso depois de uma grande pesquisa, defender o seu doutorado e publicar um artigo. É inescapável que isso seja ideológico. O currículo é ideológico. Que sementes, então, estão sendo plantadas? Vamos seguir agora com um filósofo, dicionarista, talvez muitos aqui tenham ouvido falar já, o Nicola Abagnano. Como eu já tenho mostrado para vocês, o conhecimento não é meu, eu precisei tomar de outros. O Nicola Abagnano, definindo ideologia, ele traz estes aspectos que passo a ler. Ideologia, termo que é empregado para indicar, eu abreviei, porque não ia caber no slide, por isso os colchetes. Uma doutrina, mais ou menos destituída de validade objetiva, porém mantida pelos interesses claros ou ocultos daqueles que deles se servem. Crença usada para o controle dos comportamentos coletivos, entendendo-se o termo crença em seu significado mais amplo como noção empenhadora para a conduta que pode ter validade objetiva. O que nos interessa aqui na definição apresentada pelo Nicola Abagnano? Interessa nos dizer que muitas vezes, eu estou dizendo muitas para não dizer todas, muitas vezes as ideologias elas se formam tão somente a partir dos critérios individuais de alguém que as propõe. Ideologias são formulações teóricas partidas da perspectiva de uma pessoa a respeito da realidade que a cerca. Então, ela olha para a realidade e identifica na sua perspectiva o que seja aquela realidade, interpreta, repito, para ser redundante na sua perspectiva o que é aquilo e constrói uma ideologia seja para favorecer o que vê, seja para resistir o que vê. Raramente uma ideologia será proposta para tão somente ser neutra em relação àquilo que existe. Ela será apresentada a favor ou contra e muito predominantemente contra. E por que ela é apresentada? Afim de, na perspectiva do seu proponente, doutrinar, convencer, controlar comportamentos coletivos. Está aí frisado em amarelo como você pode ver. ideologia também está presente no professor. Você tem a sua. Então, se do currículo passamos para uma observação do que seria ideologia, e o currículo é ideológico e é apresentado a você, e você pode pensar, não, mas eu não tenho como escapar, o currículo foi apresentado assim, não tenho para onde correr, saiba, segundo a mesma professora Maria Aparecida de Menezes, temos que, para a concretização das ações educativas, o professor é elemento decisivo, você já sabia disso. Pois, mesmo que a administração defina, ao menos em linhas gerais, os objetivos, os conteúdos, etc., no cotidiano é o professor quem decide as prioridades, o que trabalhar, o que enfatizar e os significados que dará aos conteúdos e procedimentos. E como o professor fará isso? Como é que você faz isso? Com a sua intencionalidade que surge a partir da sua ideologia. da sua perspectiva de mundo. De como você interpreta ou de como você foi formado e a partir de então passou a interpretar aquilo que está à sua volta. Então, você recebe um projeto curricular e você o altera. Você dá ênfases. Você cobra certas informações nos exames, nos exercícios, que você não cobra de outra forma. Certo assunto você menciona e não enfatiza. E outro você repete a exaustão. Depois de ir ao banheiro tem que lavar as... Perceberam? A repetição produz a fixação e você repete mais aquilo que você acha mais importante. Isso é o quê? É a expressão das tuas intenções, da tua ideologia transformadora e, infelizmente, nos nossos dias, conformadora ao currículo. esse filósofo que está aí mencionado, que está citado agora, foi, já é falecido, um importante filósofo da ciência brasileira. Por ser brasileiro pouquíssimo valorizado, porque, afinal de contas, interessa muito mais em portar conhecimento. Mas o Wilton Japiasu, um filósofo que escreveu algumas obras a respeito, como diz o título da obra aí, no pé da projeção, não sei se você lê, acho que não, o mito da neutralidade científica. Aborda uma porção de assuntos, entre eles, educação. E, a certa altura, ele diz, talvez uma das causas fundamentais do desastre da educação escolar esteja na vontade consciente ou inconsciente de domesticar a inteligência do educando. domesticar a inteligência do educando. Meus caros, diante dessas coisas, talvez alguém tenha ficado confuso. vimos com Comênios que existe uma formação natural e que é preciso acrescentar germens, cultivo ao ser humano, desenvolvê-lo. Depois, com Agostinho, a gente viu que a comunicação é intencional e, até aí, está tudo bem. descobrimos que a intencionalidade, depois, ela é ideológica e que sofre, além da influência curricular, a influência do professor. E vimos que essa tal de ideologia, ela busca conformar o pensamento daquele com quem nos comunicamos. E o Nicola Abagnano reforça isso, dizendo que a ideia não é de conformação, ele usa um termo interessantíssimo que é domesticação. Então, eu apresento aqui uma pergunta. É necessário cultivar as virtudes não espontâneas? E isso se faz pela comunicação intencional. Mas, ao mesmo tempo, o currículo ideológico institucional e a intenção ideológica professoral podem ser causas da ruína da educação escolar por domesticar a inteligência do educando. Onde é que nós ficamos, então? Se nós precisamos fazer algo e ao fazê-lo ao invés de construir, deformamos, domesticamos mentes. O que acontece aí? Acontece isso, minha gente. Acontece que Deus, o Senhor, que nos conhece absolutamente, e aliás, se a sua teologia não aponta, porque eu vou dizer agora, repense a sua teologia, ela pode ser melhorada com fidelidade às escrituras, o Deus soberano que a tudo determinou, incluiu nessa sua determinação eventos na história humana, e não são alguns, são todos os eventos, incluído o evento queda, corrupção, corrupção, e a corrupção a fim de que ele manifestasse, como vai falar o próprio apóstolo Paulo, um dos professores de doutrina do Novo Testamento, a fim de manifestar sobre a corrupção a justiça e a ira de Deus, e a fim de manifestar sobre aqueles corruptos desgraça e em muitos desses corruptos agraciados, portanto, a graça de serem glorificados com o Filho, a fim de que tudo isso aponte para algo tremendo e central na existência da criação, a glorificação de Cristo Jesus, o Redentor. Como isso tudo é levado a efeito? Por meio de algo chamado corrupção, pecado, que está marcado em nós e é nesses marcados pelo pecado que é manifesta por graça aos que ele desejou apresentar regeneração. Enquanto ele não manifesta essa regeneração, todos estão como está aí projetado. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na Terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Temos a necessidade de formar o caráter das pessoas. As crianças nascem humanas, mas deixadas a sua própria sorte, vão desenvolver aquilo que lhes é perculear a sua maldade interna da sua corrupção, a sua tolice. e se nós, instrutores, professores, educadores, na família, na escola, escola, acredito que seja predominantemente presente aqui, se nós não fizemos a intervenção correta, isto é, não com ideologia, atentem para a diferenciação do conceito, não com ideologia, porque ideologia é algo a partir da perspectiva do homem criado e corrupto sobre a realidade ao seu redor. Ideologia é humana. Mas se nós fizermos algo diferente disso, interviermos sobre a realidade com algo que não é ideológico, mas é teológico, isto é, a partir dos conceitos do definidor da criação, não do intérprete que olha para o jogo de futebol enquanto ele é jogado ao res do chão, mas como aquele que criador determinou as circunstâncias, as qualidades e inclusive os defeitos que assolariam a sua criação, a fim de que redimindo-a, exaltasse a Cristo, o Senhor. seguindo os conceitos, os preceitos, os princípios, as definições do criador, então, teologicamente, a intervenção será feita para a glória de Deus. Teologicamente, pessoas serão desenvolvidas da infância à maturidade, formadas, agora não apenas socialmente, também socialmente, mas para além, formadas espiritualmente, pela graça do próprio Deus. O Redentor, opa, esse slide eu não passei para você, cada uma que a gente faz na vida, todo esse discurso, será que você entendeu se eu não passei isso? Tudo bem aí? E aquele que nos redimiu, agora você já leu, diz que quem com ele não a junta, espalha. Isso é mais do que um princípio, isso é normativo, isso é estabelecido e é irrevogável, ou anda no passo de Cristo, ou está em descompasso, ou abraça, ou afasta. Não existe neutralidade, nunca, professor, professora, esqueça disso, não há lugar para neutralidade. Ao construir o caráter de alguém, ao falar a respeito da verdade, dos princípios do Criador, das Escrituras, e com os olhos das Escrituras, sobre a verdade que está estabelecida na realidade ao nosso redor, nós estaremos ajuntando com Cristo. Na medida em que nós fizemos distintamente disto, uma perversão da realidade, mais uma vez referindo-me ao Dr. Shelby, um homem e uma, agora, você vê, eu não tenho o mesmo talento dele. então, o que nós vamos ter diferente disso? Ideologia. A teologia, ela ampara todo o conceito de realidade, então, nós sabemos, pelo Criador e Definidor, que nós temos como juntar com Cristo, andar com Cristo, favorecendo a verdade. Tenho que passar ali também, senão me perco. Então, eu tenho uma primeira conclusão nessa nossa conversa aqui. A primeira conclusão é, a intelectualidade consciente intencionalmente cultiva, e aí, eu digo, faculdade, currículo, os bem informados, muitas vezes, inconscientes, para que, seguindo pelo caminho ideológico, sejam domesticados os pensamentos da sociedade. Vamos entender essa conclusão? essa conclusão está dizendo o seguinte, que os pensamentos das pessoas, eles estão dispersos pelo ambiente social. Existem alguns pensamentos que são praticamente unânimes, mas estão dispersos. Eis que, na academia, alguém para para pensar a respeito dessa realidade com os mesmos pensamentos que estão dispersos pela sociedade. E, ao pensar nessa realidade, ele começa a buscar fundamentos para esse pensamento. E começa a estabelecer, então, uma ideologia, uma teoria da realidade. está na academia. Faz suas publicações, conversa com seus amigos, convence alguém da academia, ganha apoio. E aquilo que começou no ambiente acadêmico, estou usando a academia como um exemplo, poderia ser no ambiente clerical, poderia ser no ambiente político, mas de cúpula. na academia, no nosso exemplo, essa informação, perdão, essa ideologia, ela vai ser formalmente, agora, comunicada, intencionalmente comunicada aos alunos daquele doutor, daquele livre docente, daquele pós-doutor, pela terceira vez já, professor em 20 países diferentes, falando 50 idiomas. eu sei, eu estou exagerando, mas é que parece que isso torna essas pessoas divinas. Então, ao falar essas coisas, intencionalmente, ensina professores que aquilo que ele entende ser a realidade, é a realidade, não apenas na perspectiva dele, é a realidade absoluta. E estes infelizes alunos, que não aprendem sobre A, sobre B, sobre C, aprendem só uma letra do alfabeto e entendem que aquilo é todo alfabeto. Vão assimilar aquela verdade, e nesse caso, relativa, e muitas vezes, sem discernimento, vão passar essa informação adiante. será que você não percebeu isso quando fez o seu curso de pedagogia ou qualquer outro curso que você tenha feito? Que a vertente da sua escola era um pouco diferente da vertente da outra escola? E que isso tinha essas características por causa daqueles que estavam nas cátedras da escola? E que, portanto, aquela escola era conformadora ideológica para você sair de lá formado segundo A, B ou C pensador? E aí, então, a partir da sua formação professor, você vai também formar os seus alunos. E se você não for professor universitário, quais serão os seus alunos? Dos níveis infantil, fundamental ou médio? E que ideias você vai transmitir se você engolir aquilo que recebeu da academia como palavra divina do doutor fulano de tal? a mesma coisa que você aprendeu. Vai seguir um caminho ideológico domesticando os pensamentos da sociedade. Compreendeu a conclusão? Simples. Pois é, é o que vem acontecendo não aqui, não agora apenas. É assim na história da humanidade. É assim em todo o tempo, com todas as culturas. pessoas, mas é assim também agora e aqui. E o que nós temos visto é que a corrupção tem conformado a educação. E ao invés de nós cultivarmos mentes para a glória de Deus, temos cultivado gente para rejeitar a Deus, a dizer que sequer existe. E se existir, não é bem como dizem não, é do jeito que eu entendo que ele seja, na verdade, como eu aprendi pelos especialistas, pelos incautos professores de nível fundamental e médio e com meus coleguinhas, inclusive, quando fui ao banheiro da escola lendo aquelas coisas maravilhosas das suas portas. Para ficar mais claro, algumas vezes a gente fala coisas loucas, misericórdia, tem que passar aqui também, não é? costumam dizer que quando você não é claro, desenha, não é? Então, ali está. Começando da nossa esquerda, uma instituição ideológica forma, tem a sua formação e apresenta o seu currículo. A instituição tem a sua formação, mas ela é sempre vinculada a uma perspectiva humana da realidade. Ela, então, vai fazer com que professores tenham essa mesma ideologia e eles absorvem essa ideologia predominantemente. Eles vão tomar decisões educativas sobre o currículo, via de regra a favor dele, e vão intervir sobre os alunos. E esses alunos vão constituir, e já constituem originalmente, mas vão fazer com que isso seja mais percebido a partir da sua adolescência e até a maioridade na sociedade, com uma ideologia domesticada. Corrupção gerando educação, conformando educação. Alguns exemplos. Opa, eu sempre esqueço. olha aí um exemplo. Se foi em 1848 que foi publicado o Manifesto Comunista, em 1859 foi publicada a origem das espécies. Só coisa boa. E foi apresentado ali e cada vez mais corroborado ideologicamente com uma fundamentação científica comprometida com a ruptura de paradigma. O que? Deus criou? O que? 6, 8, 10 mil anos? Vocês estão loucos? Isso é uma coisa irracional. O que aconteceu, e se comprova cientificamente, é que a formação do universo é como é que se fala quando é multimilionésima, sei lá, muito multimilionário. Como é que se fala? Não sei. Tem muitos milhões de anos. É isso aí. Como é? E Deus? Onde é que entra nisso? Não tem Deus nessa conversa. Eu lamento aqueles que são cristãos e dizem que são evolucionistas teístas. Não sabem ler a Bíblia. Não conseguem entender o que as escrituras falam. É uma ruptura de paradigma. é uma ideologia. É uma perspectiva de observação da realidade. E que, na sua interpretação, vai conformar os pensamentos dos incautos professores. E, muito mais, a formação dos pensamentos da sociedade. Então, nós temos aqui um exemplo que é a revolução sexual. Ué, não tem Deus? Não teve aquele autor lá, o Dostoiévski, que falou se não existe Deus, então, tudo é possível. Não há limites morais. Lembram daquela conversa que o reverendo Felipe projetou aqui? Não foi o pastor que projetou? Em que, era de quem? Qual a autoria? do Rousseau. No Emílio, isto. E, então, ia apresentando e não tinha fundamento para a restrição da ação errada. Não havia? Era um correr atrás do rabo. Aliás, até tinha na sua figura isso. Pois, meus caros, revolução sexual, é isso. Já que não tem Deus, então, o que não pode fazer? Ué, pode fazer tudo. Já que surgiu do nada, aliás, surgiu de uma coisinha que explodiu e bilhões de anos depois estamos aqui. Qual é a limitação? Se eu quero ter muitas mulheres, se eu quero ter muitos homens, se eu quero ter animais, não há limitação? Revolução sexual. Então, ampara-se isso com muitos conceitos, pesquisa-se bastante para poder arrumar alternativas de desvio e, lamento informar, senhoras, a benção da pílula anticoncepcional surge nesse contexto. É benção para as enfermas de ovário policístico, é benção para as mulheres que têm outras dificuldades, como a fecundação nas trompas, mas é maldição para a sociedade. Maldição para a sociedade. porque antes nós tínhamos só, desculpem usar um termo forte, um animal praticamente irracional solto, os homens querendo se relacionar sexualmente com quem aparecesse na frente. Agora temos as mulheres também. A perdição social. Outra evidência, observando o que isso se aprende na escola, até. Filosofia, também no século XIX, muito fortemente, o núcleo da filosofia existencialista. Lógico, percorreu todo o século XX com vários matizes, rompendo a centralidade de Deus no pensamento. o existencialismo também é uma decorrência de outros pensamentos, mas ele existe e coloca ênfase no sujeito. E o sujeito, desenvolvendo seus pensamentos também no século XX, muito expressivamente, tem hoje sua manifestação em algo chamado de pós-modernismo. Foi dito aqui há pouco. Deus é referência. Não, não, não. O homem é referência. Não, não. Não há referência. Logo, se não há referência, estamos todos perdidos. Onde temos aprendido isso? Na escola. Desculpe se eu os canso, eu estou quase na metade da minha locução. Eu me formei em odontologia em 92. Me tornei especialista em cirurgia e traumatologia em 95. Nesses três anos de hospital, eu era novinho ainda. Eu entrava no hospital e as pessoas diziam, tudo bem, doutor? Como vai, doutor? Doutor, por aqui. Hoje, eu sou pastor presbiteriano. Eu tenho mais de 25 anos mais do que tinha naquela época. Vem um membro da igreja de seus 18, 20, 22 anos e me chama de o meu. Cara, véi. Porque não há mais distinção. Veja, nós somos todos seres humanos, estamos todos no mesmo contexto diante de Deus, mas nós não somos todos iguais. mais, existe uma relação hierárquica entre nós. Ou vocês, professores, vão sentar-se nas cadeirinhas das crianças e deixar as suas crianças ensinarem o alfabeto para vocês? se não há diferença, coloque a faxineira, perdoem-me as faxineiras, para darem aulas, para ensinarem aquilo que vocês, demorada, cuidadosamente, têm estudado para ensinar. Há diferença. Somos todos humanos, todos dignos de respeito, mas temos posições diferentes. Ou será que se o pastor Arival entra aqui agora, não vamos todo mundo parar? O pastor da igreja chegou. O senhor quer falar, pastor? E se for o prefeito? E o presidente? Há diferenças hierárquicas, há necessidade de manifestarmos respeito, que temos aprendido não ser necessário. A corrupção modificando a educação. E, por fim, antes que você fique muito cansado e queira dormir, por fim, desse slide. Marxismo. fundamentação sociológica comprometida com a ruptura de paradigma. Então, rompe o paradigma e rompe, a princípio, com violência. Rompe com violência o exemplo típico, 1917, Revolução Russa. Rompe. Mas não funciona. Não funciona por muitos motivos. E, já na década de 30, alguém percebe isso. apareceu o Gramsciismo, hein? Apareceu. E fala, opa, não é com violência que funciona, não. É com ideologia. Então, nós temos nessa manifestação, aliás, nestas todas, a realidade daquilo que até aqui foi apresentado. as pessoas nascem em condição de se expressar com aquilo que têm, mas elas são carentes que se lhes informe das virtudes. E as virtudes não serem informadas adequadamente, e isso sempre é feito intencionalmente, não serem informadas adequadamente, elas serão ideologicamente conformadas, não teologicamente, ideologicamente. E a ideologia vai ser comunicada como por um conta-gotas. Devagar. Sabe em que ano foram publicadas as primeiras obras de Gramsci em português? Em 68. Sabe quando que elas ganharam vulto no Brasil? Em 78. A primeira dissertação de mestrado o primeiro trabalho acadêmico sobre ele foi de 81. O pensamento de Gramsci já está emiscuído em parte da nossa Constituição, que é de 88. E muito influente na nossa lei de diretrizes de base de 96. 15 anos. Para que as autoridades acadêmicas influenciem as autoridades políticas e levem isso para o ambiente escolar. nós estamos em 2018. Será que já aconteceu alguma coisa no nosso país com essa ideologia? Devagar e sempre. A corrupção conformando a educação. É outro pensamento de Agostinho na mesma obra. Eu não passei para vocês? Ou passei? Passei. Você está me ajudando aí, não é, Marcos? Eita, obrigado, rapaz. Marcos, continuei. Quem será tão estultamente curioso que mande o seu filho à escola para que ele aprenda o que o professor pensa? Agostinho falou isso ontem. três e vinte e cinco. Acho que nós vamos acabar a cinco. Eu continuo falando com as cadeiras se for preciso. Agora, existe um outro caminho da educação para a corrupção. A corrupção conformando a educação. Mas agora nós temos essa educação e o que acontecerá com ela? E ela será conformadora também. Ninguém está lendo nada. Somos corruptos e temos aprendido a ser corruptos. O texto que está aí é de Êxodo 20, verso 12. É isso que nós ensinamos? Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá? Na igreja creio que sim. Na escola, na sociedade. Honra ao teu pai e à tua mãe tem alguma coisa a ver com respeitar a autoridade? Claro que tem. É por isso que os policiais são tratados como gente da pior qualidade. Inclusive pelas mídias. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Qual é a referência da honra ao ancião? O Senhor. Honra ao Senhor. Ele é a referência. Não sou eu nem é você. É teológico. Não é ideológico. A partir de Deus honramos. Honramos a quem? A quem é digno de honra. O idoso é digno de honra? Sem dúvida. Levantemos-nos diante dos idosos. Levantemos-nos diante das autoridades. Aquilo que se tornou uma prática opressora nas escolas do passado entre o professor todo mundo levanta, levanta, levanta. O que é uma corrupção é algo devido. O professor entrou o que o aluno devia fazer? Em respeito ao professor. Não por obrigação. Em respeito ao professor. Levante-se. não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. É isso que nós vemos ensinado. Professora, o João me bateu. Ah é? Bate no João. O que? Ao invés de nós dependermos do soberano Deus para fazer justiça e na sociedade dependermos daquele que está na função a ele otorgada por Deus para fazer justiça à autoridade? Não, a autoridade fala assim, justiça vertical não, justiça horizontal. Onde está a sua arma? Mate o seu agressor. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a justiça ser feita sob a autoridade instituída, sob a autoridade de Deus. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Aí eu tenho que fazer aquele gesto, acho que é assim. Conhecem esse gesto? Hang loose. Quer dizer, segura frouxo, vai na boa, vai manso, mano. tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pelo temor do Senhor, empenhe-se. Só faltam 15 minutos, paciência. Empenhe-se, trabalhe a favor da honra de Deus. tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Isso quer dizer que quando a Dilma estava no governo, mesmo ela falando como falava, não cabiam piadas que a desonrassem. a honra à autoridade é até mesmo quando você discorda dela. Essa autoridade é contra Deus. Então, olha, a autoridade, você é contra Deus, eu te respeito, mas não te obedeço. E eu vou arcar com as consequências da minha desobediência. Mas é preciso respeitar a autoridade, foi posta lá por Deus. e por fim, nesse quadro, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Protocolo para a vida. Eu passei para o próximo, uma das mais antigas doutrinas. Então, pensando nessa honra ao rei, vou tentar ser menos lento na exposição, nós vimos que há organizações sociais, há formas de governo. O povo não precisa de governo, há formas de governo. Então, com Platão, a gente tem uma formalização como essa que o Nicola Banhana apresenta para a gente de autoria platônica. Uma das mais antigas doutrinas políticas, e talvez a mais antiga, é a distinção de três formas de governo. O governo de um só, o governo de poucos e o governo de todos. Aristóteles, para variar, discorda do Platão e vai dizer, Aristóteles indica, todavia, uma outra partição, passou o próximo? Passou. Pela qual as formas fundamentais seriam duas, isto é, a democracia, isto é, o governo do demo, estão todos dormindo mesmo, percebo que já passou da hora da preleção. É o governo do povo, democracia. Quando os liberais governam, governo de muitos, e a oligarquia, quando governam os ricos, governam poucos. Em geral, quando os liberais são muitos e os ricos poucos. Democracia, oligarquia. O que nós temos no Brasil? O próximo, por favor. Nossa sociedade domesticada tem a seguinte característica, podem discordar de mim à vontade. Temos o misto das visões de governo no Brasil. Formalmente, somos uma democracia representativa. Isto é, isso implica dizer que todos governam por meio de poucos. O que diz a nossa Constituição? Todo poder emana do povo. Não é isso, povo? É. Democracia representativa. Entretanto, informalmente, somos uma oligarquia ou talvez uma democracia oligárquica, pois os representantes do povo são os ricos ou seus associados. Ou você imagina que Lula da Silva galgou a presidência da República sem que ninguém de poder econômico se interessasse por aquilo? Não é isso, não é isso. Você acha mesmo que ele subiu das camadas mais pobres da sociedade à presidência da República sem ser representante do poder instituído? Nós vimos lá atrás que a gente não pode ser ingênuo. Na verdade, o poder dos ricos domestica o povo. A ideologia que importa é a da Unesco, professora. É a ideologia conformadora, é a manipuladora, é a opressora, mas que faz a opressão com uma bala de açúcar. Então as pessoas ficam felizes caminhando para a fogueira. Elas e a sociedade na qual estão inseridas. A educação é dos principais instrumentos para a domesticação. Então nós somos um país domesticado. Já passaram 15 minutos? Então nós temos essas coisas aí que eu vou sim acer o ligeirinho agora para falar com vocês. A primeira coisa que mostra que a nossa sociedade é domesticada é que até 70 anos atrás nós não tínhamos um sistema de ensino no nosso país. Não tinha sistema de ensino. Havia algo sendo estruturado, mas não havia nada sistemático, organizado. Este ponto leva àquele que leva ao consecutivo. Não era uma coisa, uma colcha de retalhos. Depois, com a Constituição de 1946, nós passamos a ter a obrigação de editar leis de diretrizes e bases. Essas leis pretendiam sistematizar o ensino, mas a Constituição de 1946 levou a primeira lei de direitos e bases apenas em 1961. E nós tínhamos mais duas depois disso, a última em 1996. Você está vendo aí a projeção. Durante o século 20, a formação de professores foi descontínua e desestruturada. A fundação da USP é de 1934. Os professores foram vinculados durante muitos anos após a fundação da USP ao curso de filosofia. Eram três anos de filosofia e um quarto ano de ensino técnico didática. depois, com o governo militar, isso foi desvinculado do curso de filosofia e houve um curso de pedagogia. Isto é, os cursos de pedagogia predominam no nosso país a partir de 1971. É antigo ou é recente? Mas lembrem-se, por favor, lembrem-se, 71 faz parte do período de governo militar. Governo fortemente resistido por aqueles que, vermelhos dos pés da cabeça, com muito amor, resistiam ao governo militar. Com flores, com sorrisos e abraços. E com um livro que chegou aqui, uma obra que chegou aqui, em 68. Já falei qual era? Gramsci. Os cadernos do cárcere. Começa a se formar algo ideológico dentro das faculdades de pedagogia. Os sindicatos, vocês acham que são de que data? Final da década de 60, década de 70. Renata está ficando aflita porque eu não paro de falar, coitada. na década de 90 e para 2000, nós tínhamos o sistema, estou pulando, vocês perceberam, nós tínhamos o sistema de progressão continuada. Então, a educação dos alunos era para formar gente corrupta. Afinal de contas, Joãozinho, você aprendeu a ler? Não. E você vai passar para a sétima série? Já passei. E para a oitava? Que nem... Aí faz o exame. Agora tem nona, porque isso foi uma coisa esquisita. Eu nunca compreendi bem. Alguém vai me explicar um dia. Por que o pré-primário virou primeiro ano e a gente passou a ter nove anos de ensino formal? Demanda. Demanda. Quer dizer, a letra D, manda. D de deficiente, D de depreciado. Eu estou brincando, por favor, me entenda. O que acontece? Vamos verificar como é a educação das nossas crianças. Ela é deplorável. É claro que nós, professores, vocês, professores, tem a ver com isso. Nós já vimos atrás. O ensino é ideológico. É bem capaz que professores que recebam esse currículo, essa estrutura de progressão, interfiram nisso, gastem mais tempo, isto é, tenham mais trabalho com uma remuneração inadequada para formar gente. Mas isto é uma gota d'água no oceano. O ensino nessas escolas, nas nossas escolas, eu estudei em escolas assim, no período militar, era materialista, era pós-moderno, já é na década de 70 e de 80, e era marxista, na escola pública. Escola estadual, professora, não vou dizer o resto para não ser processado. educação imediatista, a serviço das ideologias de quem? Do Estado ou do governo? Do governo. E ideologia, não teologia. Eu puxei esse gráfico, obrigado, Marcos, do Conselho Federal de Administração, tentando com isso fugir um pouco da influência do ambiente pedagógico. E lá eu encontrei esse PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, CICLA norte-americana vira PISA, em inglês vira PISA, aliás. Esses percentuais que você está vendo, que você deve conhecer, eles são os percentuais da incompetência dos alunos. Não é que nós temos 56,6% de alunos competentes em ciências, é o contrário, nós temos isso de incompetentes em 2015. Na leitura, quase 51% de incompetência na leitura. Na matemática, mais de 70%, de incompetência na matemática e, creia-me, elementar. Até a equação de segundo grau. Nós estamos, repito, se não me falha a informação, entre 70 países, na 63ª em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª em matemática. Será que isso não tem nada a ver com a ideologia, com o currículo, com a formação do professor? Sim, a educação forma corrupção. E esse próximo aqui, já caminhando para bem perto do fim, é lógico, toda vez que a gente avança em direção ao fim, então, é só para você ficar consolado. Nós temos, esse é o site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos 35 partidos políticos no país. Eu fui olhando aqui os editais dos partidos e 18, 18 dos 35 são vermelhos. Por que estão separados? Porque é importante que ninguém saiba que eles estão juntos. Depois, aqui tem meia dúzia, oito, dez, que são partidos que existem tão somente para apoiar. Mas vão apoiar quem? A quem tem uma ideologia mais forte, uma ideologia mais poderosa. Existem alguns partidos que eu não vou dizer que sejam bons, não, não vou dizer, porque não é porque não são comunistas que são bons. Desculpem, meus irmãos, ou amigos, ou professores, não posso dizer isso. Tem muita coisa ruim do lado de lá da cerca. Partido cristão que trabalha em favor dos princípios, que ensine e que se fundamente em um governo de base teológica, mosaica, não tem. Não tem, não se iluda, não tem. No nosso país, desde 1985, se você não se lembra, 85, 15 de fevereiro, estava tomando posse o presidente enfermo Tancredo Neves. veio a falecer em seguida e assumiu o governo do Sarney. Havia dois partidos políticos até então, Arena e MDB. Arena favorável ao governo militar. E MDB, democrático, o que ele era? Não tem a merda de dizer, ele era socialista. Do MDB saíram todos esses 18 aqui. Todos os 18. De 85 para cá, passando por 88 com a nossa Constituição, nós só temos tido os governos de esquerda. Qual era o lema de José Sarney? Você sabe qual é o lema do José Sarney? Aí, tudo pelo social. Não sei quem lembrou, mas é exatamente. só governos de esquerda, só governos ideológicos, só currículums crescentemente ideológicos, só formação de professores ideológicos, só professores conformando alunos de sociedade, só então da corrupção para a educação e da educação para a corrupção. Eu vou passar direto, senão eu vou sair daqui de maca. Segunda conclusão. A domesticação dos pensamentos da sociedade dificulta ou impede o melhor juízo a respeito dos candidatos à representação política. Em quem você vai votar, seu João? Eu vou votar em quem me deu a chapa. A chapa está meio grande, mas agora eu mastigo, pelo menos. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em quem me deu o pé direito do chinelo, porque se eu não votar nele, eu não ganho o pé esquerdo. Você acha que é pouco? Você acha que não é assim? Os currais eleitorais existem. E você não precisa ir ao Nordeste, pode ir às periferias de São Paulo. Talvez onde alguns de vocês dêem aula. Então, não fazem o melhor juízo a respeito dos candidatos. Por quê? Porque a educação conformou a corrupção. são eleitos predominantemente os representantes do poder estabelecido que tem na vontade democrática do povo o instrumento da manutenção da situação atual, do status quo. Então, nós somos todos pela democracia, afinal de contas, é com ela que a gente se mantém no poder. Eu tenho problemas com a democracia, professora. Tenho problemas. Quando os anciãos foram escolhidos para ajudar Moisés, quem verificou se eles eram aptos mesmo, não foram as tribos. Quem os confirmou na posição foi Moisés, sob a ordem de Deus. Quem foi que levantou os apóstolos para serem quem foram? Foi uma votação do povo? Não. Não foi uma votação do povo. Foi uma escolha direta de Jesus. Havia muitos discípulos, escolheu 12, inclusive o que o trairia, escolhido especificamente para isso. Nós não podemos nos enganar. A vontade do povo cumpre decreto eterno de Deus, mas se opõe a Deus no tempo, peca, rompe preceito. Passou mais uma figurinha? Renata já está derretendo na cadeira. Esse ciclozinho ilegível nós vamos pular, que é o resumo do estudo, você já entendeu. Vamos em frente. Rompendo o ciclo da queda. A educação redentiva deve ser, então, uma política de Estado. A igreja cristã deve agir como agência organizadora da educação. Nós temos essa condição? Hoje, dificilmente. Dificilmente. Talvez haja uma ilha aqui ou ali, talvez seja para onde caminhe, para o Guaçu Paulista. Não sei. A igreja cristã, a igreja bíblica, ouso dizer, reformada, presbiteriana, agência organizadora. Eu sei, eu sei, eu sei. Tá bom. Organizadora da educação. Fiel às escrituras, fará bem para a sociedade. Eu passo mais um. A família como órgão fundante da educação. A educação precisa ter início na família. É preciso ir para cima e para baixo, conforme a doutora 9 e 6, com os filhos no caminho, ensinando-os as coisas importantes. Já foram vistas essas coisas. O Estado existe como provedor dos meios para a educação. O Estado não está aí para assistir, nem para atrapalhar, nem para dar todas as condições, mas está aí para prover. Prover de segurança, prover de justiça, prover de meios, recursos, para que a educação seja administrada. seja administrada. Ao invés de ideologia, interpretação humana da realidade, teologia, submissão à revelação do definidor da realidade. Meus caros, isso é redentivo. Enquanto isso tudo é comunicado, o evangelho de Jesus Cristo é comunicado. E o Todo-Poderoso Deus, na pessoa do Espírito, vai fazer com que os chamados para a vida creiam. E mais do que uma sociedade com bons padrões, o que certamente resultará dessas ações, nós teremos também igreja fortalecida. Nunca confundam igreja com o povo todo, mas o povo todo será saneado pelos princípios escriturais. O povo todo. E o Senhor chamará os seus eleitos para a vida. Mais uma passagemzinha. Educação ampla das artes e das ciências. não existe o conceito cristão de bitola. Não existe isso. Não, então se é educação cristã nós vamos estudar a Bíblia e nada mais. Opa! Vamos estudar a Bíblia e tudo mais. A partir das escrituras. Como se diz nos termos de cosmovisão com os óculos das escrituras. Enxergar um mundo a partir da visão de Deus. Educação do caráter. Cultura moral. É preciso ensinar. Eu me lembro quando falo sobre isso desculpe me estender mais ainda. Eu me lembro do peregrino. E o peregrino estava a caminho da cidade santa e aí ele passa num certo lugar e encontra com o Senhor moralidade. É por aqui que eu vou estar de santa? É, pode seguir esse caminho. A moralidade vai corrigir todos os problemas da nossa vida. Não. Não. Mas é preciso ensiná-la. Não é porque ela não é suficiente que ela deve ser abandonada. É educação para o bem da sociedade. Cultura proveitosa. De onde aventura isso aqui que eu estou falando para vocês, inclusive o último ponto? Das escrituras, mas teve uma prática, um laboratório disso aqui. Chama-se Genebra. A Genebra de Calvino. Todos esses pontos que eu estou dizendo aqui, no slide anterior e deste, foram praticados em Genebra, com as escolas e com a academia, por formar gente para o bem da sociedade. Eu sou de uma geração de dentistas que, no final da década de 80, 90, já eram menos necessários do que nas décadas anteriores. Já formávamos dentistas e não havia mais, nos grandes centros, ao menos, mil pacientes para cada dentista. Então, nós estávamos sendo formados além do necessário. Isto é, não estávamos sendo formados com os olhos na sociedade. Talvez fosse uma outra carreira necessária. Fosse necessário diminuir o número de vagas da faculdade. O número de faculdades. O que aconteceu depois de 1990? Explodiram as faculdades de odontologia muito mais do que havia antes. Não é assim a proposta cristã. É para o bem da sociedade. Educação para a glória de Deus. Educação para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Eu disse que ela é um salmo, lerei e irei embora para a alegria de todos. Salmo 33. Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com arpa, louvai-o com cânticos no salteiro de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Você só ouviu falar, você não leu isso em lugar nenhum. Eu estou dizendo para você e repito, está escrito. Logo, alguém sabia escrever para registrar. Fala-se de justiça, fala-se de direito. Logo, havia isto na cultura da lei. Fala-se de música, fala-se de louvor, está tudo inserido aqui. A gente nem percebe quando passa os olhos, porque está dentro da cultura, uma cultura saneada, uma cultura saudável. Como continua o texto? Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele a junta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo, não só do Brasil, do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações. Até da Unesco, viu, professora? Se Ele quiser, se não for esse o plano dEle, isso tudo vai naufragar. E anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre os desígnios do seu coração por todas as gerações. E aí vem um verso que você conhece. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. No lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome conservar-lhes a vida. Não é esse o nosso tempo? Então, mantenha a confiança no Senhor que intervém nessa criação. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia como de ti esperamos. Não passe o próximo porque é um esquema que não vai caber. Deus abençoe vocês. Obrigado por sua atenção. Obrigado.